olá gente hoje eu vou mostrar pra vocês o lírio da praia esses daqui são os lírios da praia que eu tenho esses lírios da praia aqui é eu faço mudas para poder vender se você se interessou eu vou deixar o link na descrição é do estragão por onde eu vendo é o lírio entre outras plantas eu tenho dois tipos de lírio eu tenho o lírio da flor amarela e o lírio da flor branca com as manchas roxa e marrom elas são bem diferentes dá pra ver na folhagem essa daqui é a folhagem ela é fina como vocês podem ver e essa outra aqui a folha dela é grossa essa daqui quando a pessoa toca a folha é lisa já essa outra aqui é meia áspera dá pra sentir é a textura da folha já essa daqui não dá pra sentir porque ela é lisa já essa daqui dá pra sentir eu não sei se dá pra ver no vídeo ela tem uma textura na folha bom o lírio da paz ele é um nativo aqui do brasil do espírito santo e do rio de rio grande do sul então essa planta ela gosta de um local de meia sombra ou então de sol só que o sol essa daqui essa daqui essa daqui fica no sol é no sol da manhã então sol da manhã é um sol frio essa daqui é essa daqui que eu tenho eu tenho outra que fica no na meia sombra que tá em outro local tanto essas como a outra que eu tenho elas gostaram do ambiente onde elas estão então elas gostam de local de meia sombra e do sol da manhã as flores dela da ilha da praia não é só da cor amarela ou a branca que eu falei mas também tem outros tipos de da cor da flor mas é que eu só tenho essas duas a minha floresce na primavera ela floresceu na primavera do ano passado então esse ano ela não tá florindo as vezes aparece uma florzinha mas ela só floresce assim com com abundância assim com muita força e floresce na primavera pra você fazer mudas dela é você pode fazer mudas dela através de toceiras como você pode ver aqui nesse vaso não tem só uma muda tem umas tem umas quatro mudas então você pode fazer muda através de divisão de toceiros você tira essas mudas desse saco e divide elas ou então outro jeito de você fazer quando se dá a floração ela dá uma haste foral eu vou mostrar pra vocês como é a haste a haste foral esse daqui ó como vocês podem ver esse daqui ó como vocês podem ver a haste foral sai lá ela sai dentro da folha né e se vocês podem ver aí ele dá várias flores como vocês podem ver a haste está cheia de filhotes para que possa para que possa ficar assim cheio de filhotes a floração dela tem que ser polinizada então para ser polinizada ela precisa que a abelha ou uma abelha aqui voando que a abelha possa polinizar a flor dela então 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 outro jeito de você poder fazer mudas dela é dessa forma através de toceiras ou então a muda que ela dá após a floração se for polinizada a flor mas você tem que esperar um tempo para poder tirar a muda é quando ela está na planta mãe a mãe vai dando os nutrientes dela né para ela crescer até que ela possa ficar grande e possa já estar com umas pequenas raízes e quando ela está com as pequenas raízes a própria mãe solta ela na natureza né solta ela e o filhote já pega na terra é assim que funciona na natureza então para você poder fazer muda dela você tem que olhar se está com raiz o filhote se tiver você pode estar retirando e plantando eu vou mostrar para vocês como como vocês podem tirar e estar plantando eu vou mostrar dessa daqui que aquela outra que eu mostrei no início ainda não tem raiz essa daqui ó esse que seca aqui foi uma muda que eu tirei aí ele vai secando porque não precisa mandar mais nutrientes parecido em cima porque o filhote já não está mais aqui essa muda aqui ó ela já está com a raiz eu vou mostrar para vocês agora eu não sei se vocês estão vendo mas ela está com a raizinha assim de fora agora eu vou mostrar como vocês podem estar tirando a muda da planta da planta da planta mãe dela eu tirei a muda já ela ela já está com raiz ela já está com raiz agora é só você está plantando uma muda se a haste foral não tiver mais nenhum filhote você pode estar cortando ela agora bom eu vou plantar nesse nesse jarrinho aqui esse jarro era uma água sanitária eu cortei ele lavei furei embaixo botei brita embaixo e uma terra adubada agora eu vou estar plantando aqui agora você vai precisar também de uma pá você faz um buraco assim dessa forma agora agora é só estar plantando a muda tem então é ela 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 Após o plantio, você regue ela. Agora, vou botar ela no local junto com as outras moldas que eu fiz. Eu coloquei ela aqui, ó. Essas moldas aqui, elas não ficam só da manhã. Elas ficam só da tarde. Mas elas se adaptaram bem. Essas daqui são outras moldas que eu fiz, porque já estavam caindo da planta mãe. Então, eu tive que plantar. Muitas pessoas, inclusive eu, já confundi essa planta com orquídea. Eu tinha essa planta aqui e falava para as pessoas que era orquídea. Só que, hoje eu descobri que essa planta não é uma orquídea, ela é uma íris, né? E íris e orquídea são de famílias completamente diferentes. Então, essa planta, como eu disse no início do vídeo, ela gosta do sol da manhã. Essas daqui, elas estão no sol da tarde, né? Estão se adaptando bem. E também, elas gostam de meia sombra também. Gostam de uma terra bem adubada. Se possível, você coloque folhagem também na terra delas. Rega todo dia. Fazendo isso, você vai deixar ela feliz e na primavera vai te presentear com lindas flores. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido como cultivar a ilha da praia. Deixe o seu like. Se inscreva aqui no meu canal. Para você que não é inscrito, se inscreva também. E até o próximo vídeo.